Você fala que vê doente, vê coisas, acho que é real, chega a um ponto disso mesmo? Então, cara, ó, vou ser bem real com você e vou falar de mim, vou falar de mim. Eu vejo, eu tenho alguns visuais assim, chega a esse ponto de olho fechado, saca? Que é a nossa mente, né? Produzindo ali o efeito do psicodélico. Mas assim, esse lance de ver doente fisicamente mesmo assim, olha, um duende, eu acho que não rola. Assim, a distorção da matéria é clara, saca? Você toma um cogumelo e você realmente vê tudo diferente. Eu, cara, eu vejo mandala em tudo quando eu tô sobre o efeito cogumelo. Mas assim, ao ponto de ter uma... eu chamo isso de alucinação, saca? Se um dia você vê um duende, pô, mano, você... Pô, a primeira vez que eu fiz o também do cogumelo também era muito mandala, mano. Mandala e cor branco, muito expandida, mano, chega a doer. Ai, caramba, o câimbra na perna, essa hora é foco. Eu tive uma bad trip... Quer dar uma chegada na perna aí, mano? Dá uma relaxada? Não, é que eu... sei lá, deu um... Ficou tenso aí. Eu tive uma bad trip, cara, que eu via, mas de olho fechado, que nem eu falei. Eu via uma mulher e eu, como eu te falei, eu não tinha muito conhecimento. Depois eu fui no grupo e falei, cara, eu vi uma mulher com uma língua enorme, mano. Ela ficava em cima de mim, aí tinha uma mulher lá, eu lembro até hoje, era na Lua. A gente chamava ela de Lua, toda mística e tal. Aí eu falei, você viu a deusa, a deusa Kali, isso e aquilo, e mandou foto. Não era aquela, mas era muito semelhante. Foi uma díntica ali. Saca? E eu vi aquilo assim, eu falei, mano, é surreal, cara. Porque eu testava pra caramba os psicodélicos, no começo, saca? Na época que eu tava estudando, eu produzia DMT também. Então eu ficava ali, aquele lance, tinha tudo à disposição. Então eu tive algumas péias fortes na minha vida, cara. Tive. Foi massa, sabe? Hoje, falando, né? Ali na hora você fica com medo, sufocante, quer chamar alguém, pedir ajuda. Mas aí você tem que ter paciência, porque, assim, quando você tem uma trip ruim, uma bad, o melhor negócio é você se entregar, cara. Mano, se entrega, velho. Você fica forçando ali, você ainda sai ruim. A noção que você tá num negócio que não é real, né? Isso, é que assim, que nem eu te falei, as primeiras vezes, eu não tinha noção do que eu tava fazendo, né? Então, foi uma bad ali, já não teve como. Mas das outras vezes, foi mais consciente. Então, tipo assim, eu sabia que podia acontecer aquela bad ali, mas você fala, putz, pode ser que aconteça. Não, não, pô. Tá acontecendo isso, eu tô com medo, mas é uma bad trip. Eu tô com medo de uma bad trip. Eu acredito que depois você começa a conseguir aceitar, e aí você passa pelo processo que você entende que a bad, mano, ela não é bad, ela só é ruim porque ela tá tirando você da sua zona de conforto, tá ligado? Porque você não quer morrer, porque você não vai ver mais a sua mãe, saca? Eu tenho uma experiência com pessoas que teve alguns problemas com drogas, que é o seguinte, o camarada, ele tá ali, ele acorda a tal hora, ele vai pra rua, ele faz tudo, ele fica na madrugada, ele não tá nem aí que a mãe dele tá lá procurando ele nas delegacias, nos hospitais, desesperada. Mas interna o cara, ele já vai, a primeira coisa que ele vai falar, que ele tem família, que pelo amor de Deus, minha mãe, meu pai, eu tenho minhas coisas, saca? Por quê? Tirou o camarada da zona de conforto, tá ligado? É isso, mano, eu falo isso aí porque eu já passei e tive que aprender aquilo ali, não, é isso, saca? Na hora que tá legalzão, tá curtindo, né? É, eu passei por essa experiência aí e... E o consciente, às vezes, sabe mais do que o consciente, né? Com certeza. Aí tá trazendo pra cima lá... Com certeza. A real, né?